E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática ADS. Estamos hoje com o quinto episódio da nossa mini-semi-saga, jogando aqui o Bloodborne no PS5 com o personagem da vez, que se chama Baltazar de vocês. No último episódio, o que a gente fez? Trocamos de arma. Eu peguei a Ludwig's Holly's Blades por 20 mil ecos de sangue aqui nos mensageiros da banheira. Já deixei no mais três, coloquei as joinhas, as gemas de sangue, as melhores que eu tenho até o momento. E vamos continuar a nossa empreitada, indo para a vila de Hemwick, das bruxas. Por quê? Ao final da área das bruxas, eu já vou conseguir pegar a ferramenta de runas, de Carrel. Aí sim, eu vou poder colocar as runinhas no personagem, que ajudam pra caramba. E agora eu estou fazendo o caminho pra ir pra vila. Beleza? É melhor eu vir correndo mesmo, não tem porquê matar o pessoal desse caminho. Não faz sentido. Aqui ó, em vez de eu ir pra porta da Vigário Amélia, eu venho pra esquerda. Lembrando que, se eu tiver matado a Vigário Amélia antes de vir pra cá e tiver 15 de discernimento ou mais, nessa parte aqui vai ficar bem mais difícil, porque começa a aparecer um monte de inimigos a mais, tá? Que vão te perseguindo no caminho. Então, eu recomendo vir pra cá primeiro, antes da Vigário Amélia. Mesmo porque a Vigário Amélia é bem mais difícil, na minha opinião, do que as bruxas. E fora que a gente vai ficar mais forte vindo pra cá também. Opa! Tacando a faquinha no popote do cachorro. É a primeira vez que a gente tá usando essa arma. Ela consome bastante estamina. É... Tá. Ali na frente eu tenho que tomar cuidado com todos os cachorros e todos os atiradores também. Tem muitos atiradores nessa área. Uma área traiçoeira. Deixa a arma pequenininha, que aí vai ficar melhor pra bater nos dogs. Com certeza ficou melhor. Toma o molotov! Morreu? Não, não morreu. Então toma a facadinha. Boa! Buguei o bicho. Do outro lado das lápides. Essa área é extremamente perigosa. Será que eu tento explorar aqui? Tem coisa ali no meio. Tem atirador. Deixa eu ver. Tem um atirador aqui que tá sozinho. Tome! Tome essa e mais essa. Quero balas! O ateu tá ali no meio. Coitado! Calhau! Tem mais dois do canto! Ô, louco, bicho! Tem muito atirador mesmo, viu? Ih, já tem gente me atirando da direita também. Tem mais quatro lá. Isso aí é louco! Aí não tem condições. Quando todos começam a atirar ao mesmo tempo, aí não tem o que fazer, não. Ele tirou até uma arma do bolso. A gente chega muito perto, ele... Tira a armeleta. Segura! Bala de mercúrio é o que não falta. Todo mundo dropa. Estão lá e estão distraídos. Dois amigos ficaram distraídos, porque o outro morreu. Ô, louco, isso sugou demais. Quando pega de perto, suga mais ainda. Tá certo, tá certo. Sobreviver, irmão. Tenho muito trauma dessa área, por isso que eu sempre passo correndo. Cinzas de medula óssea. Isso aí dá um buff no tiro da pistola ou da arma que você tiver na mão esquerda. Dá um buff no próximo tiro. Então é bom usar com o canhão. Com o canhão dá pra usar? Acho que dá. Não lembro se dá pra usar com o canhão. Mas com a Evelyn, que é uma pistola, a pistola normal, o Bacamarte também dá pra usar. Opa! Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perigou. Perigou mesmo. Três bichos ao mesmo tempo, ninguém merece. Ok. Fragmento gêmeo de pedra de sangue. Eu sempre deixo pra trás esse fragmento gêmeo. É... É a próxima qualidade de fragmentos que eu vou usar pra upar a arma de mais quatro ou mais seis. Então é extremamente importante pegar esses fragmentos gêmeos aí que, aliás, eu nem lembrava que tinha já nessa parte. É, não lembrava. Passamos? Passamos pelo purgatório. Cara, é complicada. Sempre passo correndo, mas estamos lembrando. Relembrando o game. Mais uma lampadinha. Outros tipos de inimigos começam a vir. O que está acontecendo aqui? Cuidado. Eu preciso urgentemente aumentar a minha estamina. Não estou aguentando, não. Duas espadadinhas já acaba tudo a minha barrinha de energia. Conhecimento de louco. Para cá vai ter um atalho. e tem como conversar com alguém que está aqui dentro. É. Eu tenho que conversar em duas casas da vila. Vai ter outra casa em outro lugar, outra área que a pessoa que está dentro vai me dar uma pedra de tonzila que vai ter uma serventia. Mas não foi dessa vez que eu peguei. Não foi aqui. Fragmento de gemo de pedra de sangue. Certinho. Globo ocular avermelhado. Esses itens estranhos que a gente vai pegando servem para fazer rituais de cálice. Sangue de ritual, globo ocular, esse tipo de coisa. é tudo de ritual de cálice. O que tem aqui? Achei que tinha alguma coisa ali. Tem dog. Tem vários tipos de inimigos. Tacadora de molotov. Tome. maravilhoso. Ali embaixo tem o cachorro, mas eu vou deixar o cachorro para lá. Opa! Preciso de tiro. Vem. Belo parry do troll. Venha, trollzinho. É, pode-se dizer que o maior pesadelo que tem nessa área são as tacadoras de molotov. Sério mesmo. Tem que ser o nosso principal alvo. Para cá, a porta aqui não abre por esse lado. e aqui tem algo mais. Fragmentos gêmeos. Quantos fragmentos gêmeos que eu já tenho? Cinco. Com três eu deixo a arma no mais quatro e depois com mais cinco eu deixo no mais cinco. Certo. Então eu preciso de oito pelo menos para deixar no mais cinco agora. A arma vai ficar extremamente poderosa. Vai ficar o Odo do Borobondó. Vamos lá. Não me prenda num canto. Eu mesmo me prendi nesse canto. Área dos corvinhos. tem mais corvo num canto. Aqui. Ó o tanto. Toda a família. Que isso? Um ataque em família. Botar aí um bicho que eu acho que eu nunca morri são esses corvos. Seria alguma coisa nova. Pronto. abri o atalho do elevador. Esses corvinhos eu não lembro de ter morrido não. A não ser aqueles outros corvos que tem a cabeça de cachorro. Acho que para aqueles eu já morri. Não é para esses normais não. Ó lá. Ih. Ih. Falei. Ó quem está aí. Ó lá. É ela. É a atacadora de molotov. Caramba, tem um monte de bicho aqui, velho. Meu Jesus. Sobe. Sobe. Sobrevivi. Será que alguém vai ver atrás de mim? Ninguém sabe escada não? Cara, que perigo. Conhecimento de louco. Que isso? Tem um atirador aqui dentro. Ele está com o belo do canhão. Vixe. Desceu não lembrava não. Pegando dog. Estou passando apuros. Muitos apuros. Só para limpar a área direito. Vamos finalizar esse grandão aí. Passou direto. finaliza. É. Realmente faz diferença. A gente está enferrujado no jogo. Não lembro a maioria das posições mais críticas dos inimigos. Eu não lembro de verdade. Globo ocular avermelhado. Nessa parte era para ter um bichinho daqueles que fogem. Mas ele deve ter sumido. Eu devo ter chamado a atenção dele, só que ele sumiu. Essa moça empurra a gente. Toma cuidado com ela. A do martelo consegue empurrar e a gente acaba caindo lá. Lá vem o grandão. Tem que se garantir no parry. Eu não vou muito para frente porque tem uma tacadora de molotov logo ali na frente. Cadê ela? Ela está lá. Ali, está atrás da árvore. Tem que lutar um pouquinho mais para trás. Errei. Queria saber onde ela guarda tanto molotov. Oi. Caiu. Vixe. Ah, errei o molotov. Mas posso acertar a faquinha. good fight. Já está na hora de deixar minha arma um pouquinho mais forte. Então vou fazer o seguinte. Só vou abrir o atalho mais rápido possível. Esse atalho aqui. depois eu venho correndo para cá. Deixa eu ver quantos fragmentos eu tenho. Tenho sete. Vixe, falta um fragmentinho só. Só que eu pego outro para cá. Fragmento gêmeo. Talvez tenha mais algum aqui. Então vou explorar essa área logo. Eu vou colocar um pouquinho o cutelo porque tem muito cachorro. o cutelo é mais rápido. Chamei a atenção do capiroto. Vem, capiroto. Saiu só mais uma. Começamos bem. Agora o outro capiroto. yes. Gema de sangue? Me droppou uma gema de sangue boa. O outro também. Obrigado. E para chamar atenção de um cachorro de cada vez, como é que que faz? Será que dá? Boa pergunta, hein? Aqui ocorrem muitas mortes por causa desses cachorros. pegou, pegou um. Ih, só que atrai... Ih, atraiou todo mundo. Já era. Atraiou todos os dogs, pessoal. Não vai ter jeito. Vou ter que tentar passar correndo aqui. Já vou derrotar o boss. Caramba. Que chato isso, hein? Pronto, já vamos derrotar o boss de uma vez, porque felizmente chamei a atenção de todos os dogs, provavelmente ali não ia dar certo. Então, essas são as bruxas de Hemwick. É só uma bruxa? Na verdade, ela se duplica. Ela vai ficar invisível, aí eu tenho que chegar nas costas dela, tenho que dar um rolê pelo mapa, né? Até conseguir encontrar. Só quando chegar perto que ela aparece, e aí começa a descer a lenha. Objetivo primário é fazer chegar na metade da HP da bruxa. Acho que ela está por aqui. Cadê ela? Onde ela apareceu? Deve estar no meio da arena. aqui. Pronto, chegou no meio. Aí vai aparecer a próxima bruxa. Eu tenho que acertar a bruxa falsa. Acho que é essa aqui. É, essa aqui. Essa é a verdadeira. fica acertando a bruxa falsa até derrotar. Aqui não está aparecendo HP ali embaixo, tá? Opa! Me pegou! vai! Vai! ó. Acertar essa mesmo. Acho que é essa mesmo. Será que tem vendo sangue no corpo? Não. é praticamente um mini puzzle a batalha. É praticamente um aqui a falsa de novo. Lembrando, estou atacando aquela que não está perdendo HP ali embaixo. Mas na verdade ela tem um HP, mas está oculto. Aí, morreu, morreu. agora a verdadeira vai aparecer. Não, não acredito que eu errei. Sério. E ela? Aí, pegar pelas costas. aqui ela. Acabou a luta. Luta de veras interessante, não? Daí aquela apanhadinha básica. Resumindo, é isso aí. Resumindo a luta, é nisso que consiste. menos o cheval de Bloodborne, ferramenta de runa da oficina. Agora eu vou ficar bem mais forte colocando as runinhas na arma. Vocês vão ver. Na arma não, no personagem. Na verdade, o que coloca na arma é a gema de sangue. A runa, ela fica no char mesmo. Não importa a arma que você esteja. tá bom. Tenho três slots para runas normais e uma memória do juramento que você coloca uma runa estilo de pacto. Vou colocar as três que eu tenho. A comunhão que aumenta o frasco de sangue em um. Oedon se informa aumenta o máximo de balas em quatro. e fera aumenta o tempo de transformação. E já vou dar mais uma desbampada na minha arma. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, no próximo episódio, eu volto lá em Hemwick, porque tem coisa ainda para explorar, para pegar, mas é mais fácil voltar daquela fogueira que eu cheguei, da fogueira do chefão, da residência da bruxa, e fazer a volta. É mais simples de explorar desse jeito. Eu pego os itens de lá e já vou para Vigária Amélia. Demorou então, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Se gostou, joinha, favorita, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso Baltasar vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau.